E aí, pessoal, no gabaritando de hoje, a gente vai discutir algumas questões com aquele perfil bem característico da prova da SURCE. Então, a ideia é que a gente discuta a medicina preventiva, tá, com base em algumas questões que vêm se repetindo constantemente na prova da SURCE. Então, vamos lá, dá uma olhadinha aqui no gabaritando de hoje, tá, com foco nessa prova SURCE. Esse gabaritando, ele tá dividido em dois vídeos, então eu recomendo que você assista esse vídeo e aguarda ou já busca aí o próximo vídeo do gabaritando SURCE, que eu trouxe alguns pontos-chave que a prova da SURCE vem cada vez mais repetindo esses pontos, tá. Então, a gente sabe que a prova da SURCE, ela tem uma tendência a ser mais ou menos 50% de medicina preventiva mesmo, com aspectos de epidemiologia, de atenção primária, e os outros 50% tendem a ser mais uma abordagem clínica, só que dentro da atenção primária em saúde, tá. E a gente vai focar nesse 50% que tem essa pegada aí da medicina preventiva em si. Então, pra começar, eu trago aqui essa questão, e é uma questão que aborda alguns aspectos relacionados à epidemiologia. Antes da gente ir pra questão, pensa só comigo aqui, revisa comigo alguns conceitos-chave de epidemiologia, vamos lá. Então, quando a gente para pra gente estudar coeficiente de morbidade, ou seja, coeficiente de doença, que vai medir doença, a gente sabe que existem dois coeficientes importantes, que vai ser o coeficiente de incidência e o coeficiente de prevalência. O que é que eu preciso que você memorize aqui? O coeficiente de prevalência, ele sempre vai medir os casos da doença, ou seja, os novos e os antigos, ou seja, os casos que já existem. Já o coeficiente de incidência, ele vai medir pra gente os casos novos, tá. Então, ele só vai medir aí pra gente os casos novos. Então, o que é que eu quero que você perceba aqui comigo? Tanto a incidência como a prevalência, elas vão tender a aumentar à medida que casos novos vão surgindo, tá. Só que existem alguns fatores importantes que fazem com que esses coeficientes aumentem, tá, ou diminuam conforme, enfim, o surgimento desses casos novos ou conforme a perpetuação de pessoas doentes. Acompanha o meu raciocínio. Imagina agora que você descobriu um tratamento pra diabetes, tá, e esse tratamento é curativo, ou seja, o paciente diabético, uma vez que ele ingere aquela medicação, ele fica curado. Então, o que é que vai acontecer quando você descobre, por exemplo, a cura de uma doença? O que é que vai acontecer com o coeficiente de prevalência? A gente vai ter uma diminuição dos casos. A gente vai ter as pessoas que já são doentes que vão ingerir aquela medicação e vão ser curadas. Então, se a gente vai ter uma diminuição dos casos, a gente vai ter uma diminuição da prevalência. Agora, imagina que eu descobri aqui um tratamento, tá, que aumenta a sobrevida de um paciente diabético. Então, aumento a sobrevida. Eu descobri um tratamento que aumenta a sobrevida, ou seja, que faz o paciente diabético viver aí 50 anos tranquilamente e sem complicações. O que é que vai acontecer? Eu vou ter mais gente doente vivendo mais tempo. Então, eu vou ter a taxa de mortalidade do paciente diabético reduzida, tá, então eu vou ter mais gente vivendo mais tempo. Então, eu vou ter um aumento dos casos antigos. Ou seja, você tem a doença, você vai fazendo esse tratamento, você vai viver 50 anos com essa doença. Então, eu vou ter cada vez mais gente doente, tá, porque quem adoece geralmente não morre daquela doença. vive aí mais tempo. Então, sempre que eu tiver um tratamento com aumento de sobrevida, eu vou ter um aumento da prevalência, tá. Então, esses são alguns conceitos que eu queria trazer aqui pra vocês. Vamos trabalhar aqui a questão em si. Ele pede pra gente colocar, ó, letrinha A, se a prevalência aumentar e letrinha D, se a prevalência diminuir. Então, ele começa dizendo, ó, introdução de nova medicação que facilita a adesão ao tratamento, que melhora metas glicêmicas e que diminui o risco de complicações. Ou seja, se diminui o risco de complicação, se facilita a adesão, se melhora as metas glicêmicas, quer dizer que essa pessoa, ela vai viver mais e vai viver melhor. Ou seja, eu vou ter cada vez mais gente diabética, tendo em vista que os pacientes diabéticos estão morrendo menos. Então, a gente vai ter um aumento da prevalência. Dois, indisponibilidade de leitos hospitalares para tratamento de eventos cardiovasculares ameaçadores à vida em pacientes com eventos agudos. Ou seja, o cara tem um infarto, é um paciente diabético que tem um infarto e que não consegue ter acesso a um serviço de saúde. O que é que vai acontecer? Se é uma doença ameaçadora à vida, o paciente vai morrer. Então, a gente vai ter maior taxa de mortalidade dos pacientes. Então, a gente vai ter cada vez menos gente doente, tendo em vista que você vai ter o evento e não tem onde ser tratado. Então, você morre. Então, a gente vai ter aqui a prevalência diminuindo, já que a gente vai ter menos casos, tá? E por fim, ele bota aqui, ó, promoção de campanhas de saúde para diminuir subdiagnósticos de diabetes. Sempre que você disser aqui, ó, que você vai diminuir o subdiagnóstico, quer dizer o quê? Que você vai diagnosticar mais gente. Você tá tentando diminuir aí o subdiagnóstico. Então, você vai diagnosticar cada vez mais pessoas. Então, o número de casos vai aumentar. O que é que a gente tem aqui? A gente vai ter um aumento dessa prevalência. Então, resposta para a gente seria o quê? A, D, A. Então, 1, A, 2, D e 3, A. Resposta para a gente, letra B, tá? Então, se liga com o eficiente de morbidade, prevalência e incidência, tem que saber para a prova da SUS. Dá uma olhadinha nessa outra questão que fala sobre os princípios do SUS. Questão batida na prova da SUS. Você tem que saber todos os princípios do SUS, tá? Então, cai cada vez mais. Vamos lá. O Ministério da Saúde organiza as políticas públicas de saúde em programas específicos, tais como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança e a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, de maneira que as especificidades de cada grupo, especificidades de cada grupo sejam adequadamente contempladas e abordadas. Se eu tô abordando as especificidades, ou seja, se eu tô tratando aquela pessoa nas suas particularidades, se eu tô entendendo que essa criança daqui, ela tá mais grave, ela vai exigir mais de mim, essa população aqui indígena, que mora em uma cidade mais de um interior, vai exigir mais recursos, recursos humanos, mais recursos financeiros, eu tô tratando as pessoas conforme as suas particularidades, eu tô tratando os diferentes conforme as suas diferenças e conforme as suas necessidades. Qual é o princípio do SUS que alicerça isso? A equidade. Tratar de maneira diferente as pessoas conforme as suas particularidades. Beleza? Próxima questão é, às vezes, eles mesclam muito princípios do SUS com princípios da atenção primária. Esse aí é um exemplo de uma questão que traz a atenção primária, né? Então, uma questão bem recente, princípios do SUS e princípios da atenção primária sempre presente na prova da SUS, você tem que saber. Então, de cara, ele dá pra gente um enunciado e ele pede aqui, ó, qual atributo secundário foi levado em consideração. Só pra gente revisar, existem os atributos primários, né, que são os atributos essenciais e existem os atributos derivados, que a gente chama de atributos secundários. Vamos só revisitar rapidinho, quais são os atributos essenciais? Os atributos essenciais do SUS vão ser acesso, coordenação do cuidado, integralidade e longitudinalidade. Quais são os atributos derivados, que a gente também chama de atributos secundários? Vão ser três. Principalmente competência cultural, que adora cair em todas as provas, tá? Não só da SUS, a competência comunitária e a abordagem familiar, ou a competência familiar, tá? Beleza, então ele quer pra gente já esse derivado ou secundário, então ele vai querer qualquer um desses três daqui, ó. Lembrar que equidade não é princípio da atenção primária, tá? Vai ser um princípio do SUS. Aí ele diz, dona Benzarina é levada por sua neta, Josélia, para a unidade de saúde com o objetivo de acompanhar o quadro demencial que se instalou. Após o atendimento da senhora, Josélia pede que seja atendida. Ela refere sono não reparador, baixa atenção diária e cefaleia tensional crônica. O médico de família percebe os sinais de sobrecarga do cuidador e agenda uma visita domiciliar para discutir com os outros familiares próximos a possibilidade de alternância do cuidado. Ou seja, ele percebeu que a neta da paciente, Josélia, tá sendo sobrecarregada por estar cuidando da sua avó, que é uma paciente já acamada, enfim, com um quadro demencial. E ele quer marcar uma visita pra fazer ali uma conferência familiar e discutir aquele caso junto com a família pra ver se pessoas podem alternar com Josélia no cuidado de dona Benzarina. Ou seja, ele tá fazendo o que? Uma abordagem familiar, ele tá fazendo uma orientação familiar. Então, nesse caso, pra gente, letra C, tá? Dando continuidade, dá uma olhadinha agora nessa questão, tá? É uma questão que continua falando sobre os atributos da atenção primária, mas ele vai focar aqui em atributos primários, tá? Ou seja, ele vai focar nos atributos essenciais. E de cara, ele já vai perguntar pra gente, ó, qual atributo nuclear da atenção primária fundamenta a organização de turnos de atendimento para consultas de urgência? Então, ele vai trazer um contexto pra gente que diz que a agenda do médico é uma agenda que ela tem que ser organizada com a demanda programática, ou seja, com os pacientes que marcaram. Então, você vai lá, você vai marcar uma consulta pra daqui a duas, três semanas. Então, você vai ser a demanda programática. Mas você também tem que ter espaço na sua agenda para as consultas de urgência. Então, se chegar alguém, enfim, que precisa de uma consulta naquele dia, você tem que ter um espaço pra atender essa pessoa. Qual é o atributo que corrobora você ter um espaço na sua agenda pra atender alguém que tá precisando de uma consulta de urgência? Você quer facilitar o quê pra essa pessoa? O acesso ao serviço de saúde. Você quer abrir as portas do serviço de saúde e dizer, ó, eu tô aqui, tá? Eu posso ser uma porta de entrada pra você entrar aí na rede de atenção à saúde pra que você entre no SUS. Então, esse atributo é um atributo essencial chamado de acesso, de atenção ao primeiro contato. Então, é esse atributo que fundamenta que as portas de unidade básica sejam abertas também pra urgência e emergência, tá? Então, estamos diante aí de um atributo que seria o atributo do acesso. O que seria o atributo da integralidade? É o que ele tá dizendo aqui, ó, o cuidado abrangente. É você observar o paciente como um todo. Então, é aquela paciente que vai pra você, por exemplo, com a dor no joelho, com a osteartrite, e você aproveita que é uma paciente de 59 anos e você aproveita e solicita a mamografia pra paciente. Então, você fez medidas de prevenção, de cura, de reabilitação, tá? Então, você tratou do joelho da paciente, mas aproveitou a consulta pra fazer medidas preventivas. Longitudinalidade quer dizer o quê? Continuação do cuidado. Então, a paciente foi lá com a dor naquele joelho, você aproveitou, fez uma consulta integral, solicitou a mamografia pra ela também, ela volta pra você pra dizer como é que está o joelho, ela, de repente, desenvolveu uma hipertensão que você vai tratar também, ela volta pra você pra trazer a mamografia. Então, é aquele cuidado continuado. Você vai cuidar tanto dos problemas crônicos que essa paciente tem, como dos novos problemas que ela vai desenvolver. E a coordenação do cuidado é o quê? A atenção primária é a grande ordenadora do fluxo do paciente na rede. Se essa paciente com a dor no joelho, ela precisar de uma consulta com o ortopedista, a atenção primária marca, tá? Então, a atenção primária vai referenciar a paciente pra ortopedista. Se ela precisar fazer uma cirurgia, a atenção primária vai marcar pra o hospital, o terciário, pra que ela vá lá e faça a cirurgia, bem como a atenção primária vai receber toda a contratransferência aí, toda a contrarreferência, perdão, dessa paciente dentro da rede. Então, foi pra um ortopedista, o ortopedista vai voltar pra atenção primária dizendo tudo que ele fez nessa consulta e como a atenção primária vai dar continuidade a esse cuidado, tá? Então, isso daí seria a coordenação do cuidado. Dá uma olhadinha agora nessa questão pra gente encerrar esse primeiro bloco do gabaritando o SUS, se é uma questão que cobre pra gente sobre os níveis de prevenção em saúde. Questão batida, cai muito na SUS, se todo ano cai. Inclusive, é uma das dez primeiras questões da prova, tá? E pode esperar que muito provavelmente vai continuar caindo aí esse ano na prova da SUS. Dá uma olhadinha, ó, questão 2023 e ele pede pra gente avaliar esse quadro e dizer qual seria o nível de prevenção em saúde especificamente pra esse contexto. Então, ele diz, durante a reunião estratégica da sua equipe da UBS, foi relatado que não constavam pessoas em tratamento para tuberculose em nenhuma das micro-áreas sobre sua responsabilidade. A base de dados do seu município indicava uma prevalência de tuberculose pulmonar bacilífera de 80 casos para cada 100 mil habitantes e a população adescrita nas suas micro-áreas eram de 10 mil habitantes. Diante disso, os agentes comunitários foram capacitados para realizar a busca ativa através da aplicação de questionário para identificação de sintomáticos respiratórios, detectando a presença aí de 100 sintomáticos respiratórios. Galera, a busca ativa por sintomáticos respiratórios é pra quê? Pra que esses pacientes realizem o exame? Pra que se o exame realmente detectar tuberculose, você faça o tratamento precoce, tá? E fazendo o tratamento precoce, você tem cada vez menos complicações, enfim. Então, o que é que você quer nesse caso? Fazer o diagnóstico precoce pra iniciar o tratamento mais rápido possível. Diagnóstico precoce pra gente configura qual nível de prevenção em saúde e nível secundário. Então, nível primário, só pra gente relembrar rapidinho, nível primário é o quê? Ainda não tem uma doença, tá? Eu quero prevenir que o paciente tenha doença. Exemplo, vacina. Exemplo, você usar um capacete quando piloto um modo, tá? Caso você caia, você não tem um TCE. Nível primário, ainda não tem uma doença. Nível secundário, você tem a doença e você quer fazer diagnóstico precoce pra iniciar o tratamento de forma mais precocemente possível. No nível secundário estão todos os exames de rastreio. Nível terciário, o paciente já teve a doença, tá? A doença já complicou e você quer ali minimizar as complicações do paciente. Você quer reabilitar o paciente. Exemplo, um paciente que teve AVC e você tá fazendo uma fisioterapia pra reabilitação. E o nível quaternário seria o quê? Eu quero evitar a hiatrogenia. Então, eu vou avaliar um paciente, eu vou só solicitar exames que o paciente tem indicação, eu vou fazer os tratamentos que o paciente tem indicação, eu vou tirar a medicação que o paciente tá fazendo que não tem indicação. Então, é evitar a hiatrogenia. E ainda tem um outro nível que é o quinquenário, que já caiu na prova da SUS e eu trouxe nesse próximo bloco pra você dar uma olhada. Esse nível quinquenário é o quê? Eu preciso cuidar do cuidador pra que ele oferte um cuidado em saúde de maior qualidade. Então, se eu trato bem você como médico do meu serviço e eu cuido bem de você, cuido da sua saúde mental, você médico vai atender o paciente e vai ofertar um cuidado em saúde de maior qualidade. Então, o nível quinquenário é cuidar do cuidador. Beleza, galera? E com isso a gente fecha aqui esse nosso gabaritando 1 da SUS.